Música Beleza, então galera, estamos de volta com mais uma série de Harvest Moon, Light of Hope E bem galera, parece que eu descobri como pescar Vamos dar um corre lá pro rio e vamos botar em prática Vamos spawn no peixe Vamos spawn no peixe Aí Tá Tem que ter muita calma, muita calma mesmo pra pegar essa porra Na moralzinha O bicho é troll Olha que level venta na água A terra não na água Tá Boa Consegui Sosuke, parece que você conseguiu pegar algo estranho Espere Não pode ser É uma tableta da Lighthouse, do farol? O padrão, a textura Não há erro É a tableta da... do farol É nois Ei, o mano É você, estou falando com você Uh Uh Faltou um, faltou a rosinha Espere, esse Dewey Ei Dewey O que você... é... Por onde você esteve? O que você esteve fazendo? Roman, é você? Ei, Flint também Ei mano Você foi aquele que jogou esse pedaço de pedra no rio? Tchigau Então, quem foi? Quem está poluindo? Eu pensei que eu tinha certeza que a poluição era mal para o rio Ah cara, eu acho que eu me lembro agora Me diga, me diga agora Acalme-se cara Apresse-se, me diga Muito bem Fui eu Você? Você? Por que você faria isso? Você não vê o quão triste a água está? Ei Vamos ver se você tem... Coragem para... Para recusar uma ordem da Gorgon Muito bem Aquele cara é assustador Aquele gordo Só por causa que ele é o rei do... Underworld Rei do submundo Não dá ele nenhum direito de ser tão arrogante É, exatamente Eu irei ir e deixar ele saber que você chamou ele de um gordo arrogante Da próxima vez que eu o ver Espera, não Eu não queria dizer isso dessa maneira Eu... Flint, você é tão cruel E de aro Desculpe por isso, Sasuke Esse é Dewey O... Espírito da água Não é... Engraçado que ele não consegue nadar? Que? Rowan Isso deveria ser um segredo Bé Bé Gorgon É o rei do submundo Ele é forte Ele é tão forte Que ele pode facilmente Explodir essa ilha Se ele... Se a gente deixá-lo bravo Caralho Maltapu Maltapu Sasuke Desculpe por antes Eu não deveria assumir Que você era responsável Por jogar a pedra Você quer dizer que a personalidade Estava procurando Por essa peça de lixo? Que estranho É para restaurar o poder Do farol E a gente possa encontrar Os fragmentos Agora que a gente encontrou O fragmento Vamos pegar a tableta Daquele inventor maluco Bora Então foi mais uma coisa Né velho Porra E agora a gente sabe pescar Finally Nossa Eu não sabia que tinha que esperar Um ano Para poder puxar a linha Mas beleza Olha esse roll ali Ai ai Bem Vamos lá A gente já cuida mais dessa parte Já fica mais de boa Oh 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 Você Sempre tem um timing impecável Para suas aparições Entre, entre Nós temos muito a discutir Você e eu Deixe as mentes de inventores se unirem Toma muito a vida, irmão Mano De Você disse algo Espera O que você tem na sua mão Sou o que? Você não diz É um fragmento Daquela Tableta de pedra Você já o encontrou? Que assistente Excelente Que você é Eu te disse Eu não iria roubar Eu só irei vê-lo Me dê Ah sim Interessante Encaixa o pedaço maior Da tableta Perfeitamente Entretanto Oh O que? Isso não está certo Eu gostaria que Gorgon Eu gostaria que Gorgon Tivesse Pedaço da tableta Espera aí Sousuke Por que você encontrou isso? Onde você encontrou isso? Nooo O que foi teu? Veja aqui Sousuke Fragmento É um encaixe perfeito Para a tableta Ali mesmo Mas Nenhuma dessas colas Irá funcionar Parece que eu iria precisar De um adesivo especial Hora de trabalhar Meu assistente Mano Tô afim não Eu preciso de Três armor E cinco glass material Da mina Você tem que Pegá-los para mim Desde que eu estarei Ocupado com a minha pesquisa Três armor E cinco glass material Ok Vá E faça a história Tô muito afim não Pra ser completamente Sincera contigo Eu tenho o que aqui comigo Três armor E Ah Só tenho três glass material Do de mais dois De boa Bem Pra quem nem sabia Que ia precisar Tá bom né Só preciso de dois Acho que Dá Só não sei se vai dar Até o final do dia né Mas qualquer coisa A gente vai puxar um ronco Deixar mais GG Uh Melanie Já deu Já né No vídeo passado Mano Ela é muito fofa velho Meu Deus Meu Deus Minha equipe O tempo vai ser o mesmo Tá ligado Então Silver Stone Silver Stone Jade E Silver Não Bronze Glass Falta um Um Merda Falta mais um ainda Vamos entrar e saímos de novo Minha que eu acho que não vai dar pra entregar hoje Mas De boa Se conseguir mais um Glass Nice Conseguimos já Não Peta All right Vamos ver se já dá pra entregar hoje pra ele Vamos ver Ela ainda tá aqui Então dá Pô tá dó da Da nova Tá ligado Ficou lá um puta De um tempo Lá no farol Mano Fala um tempo que eu também não vou dar um presente pra ela né velho Bem A ciência Eu tenho que descobrir o que ela realmente gosta Vocês falaram nos comentários mas eu esqueci Sim e sim Isso é exatamente o que eu precisava Bom trabalho Sousuke É nóis irmão Ah uma arrumadinha aqui E uma mexidinha ali Eu sou um gênio A tableta de pedra está de volta a sua forma original Um formato completo Ok né All right All right Eu não tenho palavras de apreciação Eu não preciso de palavras de apreciação Mas se você quiser Você pode me agradecer Você pode agradecer a minha Tão Meu cérebro Tão Perfeito E Curiosidade sem limites Ok né All right Ah all right Ah ok O que foi? Você quer de volta? Mas eu ainda estou examinando-a Eu preciso fazer pesquisas? Não Nem adianta fazer essa cara de quem viu não gostou hein Bem se você insiste Eu acredito que Eu extraí uma boa quantidade de data De informações Muito bem Você pode ter ela de volta É nóis Bem Eu vou dormir Daí no próximo dia eu já vou lá Desculpa a nova Mas aguento Temar um diazinho aí na chuva É triste É triste Mas fazer o que? Vou fazer o que? Tá Ok já tá Tarde Já viu né Puxar aquele ronco Primeira coisa que a gente já faz É já ir lá Acho que eu já convidei todo mundo que dá pra me convidar até o momento Então de boa Uh Sou o que? De volta aos meus dias Jovens Eu ficava nas minas o dia inteiro Mas é difícil manter Um trabalho de ferreiro agora Então você irá me escutar? Você irá me ajudar? Claro O que você tem pra nós, Egas? Iron Ore Green Pepper Seas Ha 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 Hum Interesting Vamos lá então Ah Mas E aí? Ah tá Ok É só ir um pouco mais pra frente Nós podemos finalmente colocar a próxima tableta no painel Muito obrigado Sousuke Você pode me agradecer Por todo o apoio Hã? O que? Você não está sério Está? Você é a única coisa que sabe A única coisa que você sabe fazer é Pegar um peixe nadando no rio Ai Isso não é a única coisa que eu faço Eu posso Eu posso Eu posso Mano 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 Vê? Você sempre acaba chorando Cala Cala a boca Mano Bruh Ah Calma Calma Parem de brigar Este foi Os esforços de todos juntos E agora Nós temos que focar os nossos poderes Na tableta Prontos? Sousuke Coloque-a no painel Nice E aí Conseguimos Mais energia foi restaurada do farol E somente dois painéis sobrando Nós estamos tão perto Podemos fazer isso? Sousuke Estamos contando com você Mano O maluco pode sempre emburrar Tá ligado? Vale Pra que? Tá ligado? Pra que? Sousuke Você deve levantar Eu sei que você tem perguntas E eu Posso explicá-las mais tarde Mas Dê uma olhada lá fora Ué Ó Pulou o dia Me 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 Esse é o que eu preciso falar com você Sobre Mas por enquanto Você irá vir comigo para o farol? Claro Mas note Não há tempo para perder Nós devemos ir Agora Ué Roubaram o sableta? Não Não Tá aí O ar turbulento As nuvens Mas a chuva A chuva Eu sinto algo estranho Mas o que é isso? Sousuke É verdade É verdade Mano Que novidade Então Toda ele Ira começar a perder A sua energia de vida Energia vital A razão por que essas tempestades ocorrem Isso é devido a falta de balanço no poder da água, terra e elementos da luz Sempre que a falta de balanço é uma ocorrência natural Ou causada intencionalmente Eu ainda tenho que decifrar Se é, né? Uma coisa eu tenho certeza É que a não ser que a gente conte as tabuleiras logo Essa ilha irá afundar até o fundo do oceano Eu irei ver a localização das últimas tabletas E dos... Sprites, dos espíritos da colheita Gareth e Tabitha irão me ajudar Certo, eu irei encontrar você logo Ok All right Onde que eles estão? Ele tá aqui Até o Cyril aparece os dois não, tá ligado? Bré Bré Mas beleza Vamos voltar na nossa fazenda? Tem alguma coisa pra gente fazer? Tem? Não Que não dá pra... Já dá pra colher? Que? Já dá pra colher de novo? Nossa Bem Por mim tudo bem, né? Tipo, porra Bora lá Fazer mais dinheiro é sempre bom Será que eles já estavam prontos antes? Eu não vi Ontem, né? Tipo Eu não prestei atenção Putz O que eu quero tentar fazer é pescar, tá ligado? Tipo, pescar, pescar mesmo Eu realmente quero testar Pra ver que peixe que eu consigo pegar O quanto dá pra vender Que eu sei que peixe é uma ótima fonte de dinheiro Nos Harvest Moon Sempre foi, tá ligado? Porque peixe é um negócio que geralmente não é difícil de pegar Geralmente Não gasta, assim, tanta energia como Regar as plantas diariamente Essas coisas E você consegue, tipo, no dia, tá ligado? E você não gasta dinheiro também pra pegar ela Pra pegar o peixe, né? É, nesse caso Às vezes aqui você vai gastar um pouco Por causa que precisa das baits Mas fora isso Fora baits, né? Não tem, né? Muita Surpresa Acho que eu vou tentar Não continuar a história Nesse vídeo Senão vai ser muita coisa Pra um único vídeo, né? É, talvez eu consome... Quando o jogo começar a ficar mais parado Talvez eu comece a Somente trazer Quando tiver evento Quando eu conseguir fazer um evento Ou ficar tentando ativar ele Porque senão não vai ter necessidade, né? Tipo, porra Trazer porque quis, tá ligado? Não, né? Tipo, tem que ter o conteúdozinho Pelo menos o mínimo Eu tentando pegar material Pelo menos pra fazer as ferramentas Fazer as casas Aqui não tem mais muita casa, né? Tem mais ponte pra reparar Só tem o possível restaurante, né? Na cidade lá Se bem que ainda tem as coisas aqui Da minha fazenda, né? Eu não consigo... Caralho Tem limite Caramba Ok Nem limite Apesar de um pão também Caramba, hein? Bem, deixa eu descer Ver se o... Maluquinho vai trabalhar hoje Sam Vai Nossa, tem tomate, né? Eu esqueci disso Esqueci muito foda disso Todo vídeo Todo vídeo eu tô vendo E eu tô esquecendo Foda isso, hein? Vou pegar aqui Dinheirões Caramba, hein, velho Logo, logo Eu posso comprar Minha ovelha Logo mais Logo mais Se eu não fizer Minhas coisas Antes, né? Aqui Aqui Obrigado Peguei tudo, né? Peguei Certo Ah, que mais Dá pra gente fazer aqui? Eu não sei se subir aqui Vai ativar alguma coisa Eu quero dar o presente Da Melanie Bora lá Não ativou nada Então, ótimo Quero também Dar uma testada melhor Aqui na pesca Então, nisso Onde que a nova Vai tá a partir de agora? Será que ela já tá Na casa dela? Hum É, minha querida Pera Vamos voltar a usar aqui, velho Eu tô acostumando Mal usando o outro negócio Cara, eu queria saber Como que ativo o evento dela, velho Na moralzinha Opa, não é pra cá A casa da nova Da nova Tá pra cá Eu acho Ah, mas ela tá aqui Que coisa linda Sim, a coisa que você queria conversar É, qualquer tempo está bom Obrigada Oi Aquela coisa que a gente conversou O que é aquela coisa que a gente conversou? Não lembro Sinceramente falando Eu não lembro Eu sinceramente não lembro Tá apreendo a casa dela? Nem sei se é a casa dela, né Mas eu assumo que seja Hum, vamos dar uma pescada aqui Ok, tá ali o peixão Ok Não, não quer Tem alguma coisa aqui em cima Alguma coisa Opa Ok Ok, vamos tentar mais uma Depois eu quero ver também o preço Desses bichos Vou ter que comprar mais bait Eu quero ver se vale a pena Vamos ver O que eu peguei agora Tem que ser mais de 10 gold Porque foi uma Isca nele, né Se eu conseguir vender ele por mais de 10 gold Já estou no lucrozinho É um lucro mínimo É um lucro mínimo É um lucro Ok Esse daí tem mais vida, hein Perch Eu precisava de perch, né Pro negócio lá embaixo Uh, tem dois agora Uh Qual será que vai querer vir primeiro Para minha isca É, esse Nossa, ele largou Filho da mãe Veio, voltou Caralho, esse daqui passou aqui Né Ok Fazer mais um perch Era dois perch Não, esse daqui é yellow perch Hum, não sei se conta Agora sim, hein Agora temos quantidade É um yellow perch de novo Deixa eu ver uma coisa aqui Rapidão Não é aqui? Ah, que peixes É, então eu preciso de outro perch, velho Eu acho que são dois Hum 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 Vamos lá, filho Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vem pra minha bola vermelha na água Vamos Ok, ele veio Uhum Esse aqui é gente boa Aí Não, era um blue gill Achei que era um perch God damn it Ok Ok É, tá, ok Vamos lá Vamos lá Eu tenho mais três iscas Eu vou tentar com mais três iscas Se não for Paciência Se for GG Que coisa eu desço Pra ver se realmente são dois Que precisa Hum Vem aqui, ó Eu sei o que você quer Talvez não Mas eu sei o que você quer Ó Ó Ó Ó Aê Vamo lá Vamo Uh Nice Ok Esse é um perch Blue gill Caramba, velho Não quer mais um perch Tá ligado É um por dia Mas que isso O jogo não quer não Mais ideia Vamos, alguém vem na minha bola Anda, peixinho Vai na minha bola Bola vermelha flutuante Muito obrigado Agradeço o apoio Que porra é essa Piranha Finalmente conseguimos uma piranha Pra nós Não spawnou Aê Vem alguém Vem Eu sei o que você quer Isso, garoto Uh Eles tem vida Era um blue gill Não, um black pass Ah, que droga Bem Vamo ver o preço de venda Foi uma boa experiência Só pra testar, né Valeu a pena Agora, né Vamos ver como vai funcionar Essa porra aqui Tá Senta aqui embaixo Enfim Vamo ver Quanto que dá pra vender o peixe Duzentos Mosquito fish Ah, e a piranha Seiscentos Black bass Mil É Eu acho que a gente achou Onde a gente vai arranjar dinheiro Hein, galera Já vamo vender Ux, tô nem vendo O perch Eu vou deixar Na verdade eu vou deixar O yellow perch Também Só pra ter certeza Consegui dois desse, né Blue gill Dois desse Já dá pra me comprar Vou até vender a piranha Aqui Só piranha Agora vamo ver Eu preciso de dois Perch É, dois perch Não pode Um, pode ir ao perch Ah, então que se foda Oh Já era Nhao Já era Tá na mão, rapá E aí Isso tá completamente reparado Você Isso aqui era um restaurante Sabe Quando as pessoas viviam aqui Elas podiam ensinar você Várias receitas Uh, isso vai ser muito bom, velho Agora vou poder cozinhar Nice Eu acho que com isso A gente Fechou, né Todas as construções Que tinham aqui Pra gente construir, né Vai faltar o quê? Faltar as coisas aqui Na minha fazenda E Liberar o resto, né Construir as pontes E tudo mais Pô, nice Nice mesmo Vamos ver Vamos ver Já de comprar Uma ovelha Eu não vou comprar Uma vaca De primeiro Eu quero começar Primeiro com uma ovelha Por quê? Bem Daí eu posso Fazer a quest Da Melanie Eu quero começar Eu quero começar também Atrás das quest Quero comprar Ah, eu tenho que comprar Hum, verdade Eu tenho que comprar comida Também, né Hum Nossa, velho Olha o donkey 20k Tá ligado Mas eu acho que de boa Vamos fazer o seguinte Vamos lá Muito bem Eu irei ir e levá-los Até a sua animal barn Uh Uh Olha, essa aqui Já gostou De sua nova casa Por que você não dá Um A sua nova família Um Seu melhor De sua nova família Um nome Uh Qual vai ser o nome De minha ovelha? Jogo Ah O nome dela vai ser Betsy Se foda Ah, esse é um bom nome Agora tenho a certeza De viver uma Vida boa Entendido? Ok Você irá Criar essa ovelha Você deveria Ter um par desses Entendido o quê? Ah Nas tesouras Nice Com essas tesouras Você pode conseguir Novelos da sua ovelha Lã da sua ovelha Dê Comida para ela Todo dia Dê muito cuidado E você terá Uma Uma grande qualidade Na sua lã Bem Faça o seu melhor E a Cri De uma maneira Bem saudável Mas é claro Você sabe Como tomar conta De seus animais? Não tenho ideia Mulher Muito bem Deixe-me te dizer Então Cara, eu devia ter feito Isso no outro vídeo No próximo vídeo Primeiro você precisa De uma escova Animais gostam De andar por aí E brincar lá fora Então você pode usar A escova para limpá-los Se você deixá-los sujos Eles irão ficar doentes Você é responsável Por tomar conta deles Agora Entendido? É claro Na próxima vez Usar para bagunçar Para fazer Usar aquela bagunça Para fazer fertilizantes Também Bem útil Certo? Caralho E por último Comida de animal Tenha certeza De manter Os animais Alimentados Nas áreas De alimentação Dos animais Que eles possam comer Quando eles quiserem Por favor Não se esqueçam De alimentá-los E além do mais Eles não irão Produzir leite Ou ovos Se eles vierem Conforme Esse também É um notebook Que você pode checar Para ver Como os animais Estão indo Então Você talvez Queira checá-lo De vez em quando O notebook Irá ajudar você A ter um status rápido Uma atualização De status rápido Para cada um De seus animais No celeiro Então É isso Você acha que Você está pronto Para tomar conta Dos seus animais Mas é claro É Não se preocupe Estou Todos começam Como um iniciante Se você tiver Alguma coisa Que não entenda Venha aqui Estou sempre Aqui para ajudar É nóis Bem Boa sorte Vou jogar brush Também Nice Ih A pit fork E Comida Nice Valeu Assim não tem Que gastar dinheiro Valeu Ah não Ah Deve ter feito Em outro vídeo Tem muito conteúdo Há quanto tempo O sol Calma Tô custando A grama O cheiro doce De animais Oi No prazer De conhecer Eu sou Calvin O espírito Da colheita Dos animais É nóis Calvin Sousuke Sousuke Que nome Maravilhoso Do do Man Que Graças a você Que os animais Serão capazes De voltar A ilha Estou super Doop Happy Man Super Doop Estou muito Feliz Eu vou traduzir Não foda-se, velho. Caguei. Ah, é Calvin. Hey, e aí, Rowan? Há quanto tempo, hã? Parecendo lerdo, como sempre. Nunca mude, amigão. Nunca mude. Ah, para com isso. Você está sempre... Dormindo por todo lugar? Sei lá. Mano, que... Me deixa em paz. Obrigado. Vamos colocar aqui e é nóis. Tá. Bem, galera. Eu vou estar parando o vídeo por aqui. O resto do vídeo aqui eu vou, provavelmente, pescar para fazer mais dinheiro. Não o resto do vídeo, né? Mas o resto do dia. Daí a gente já começa do próximo dia aqui, no próximo episódio. Mas, então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo se você achou do vídeo, se você gostou. Se você não gostou, o que você gostou para melhorar para os próximos. E se inscreve no canal para dar aquela força para mim. E estarece as mesmas atualizações que só está na YouTube. Mas é isso aí, então, galera. Valeu. Falou. Fui.